Os novos democratas e o seu líder, Wab Knew, derrotaram os conservadores progressistas para formar um governo maioritário em Manitoba, o que resultou na demissão de outros dois principais líderes partidários. Heather Stephenson anunciou a sua demissão após ter liderado os conservadores durante quase dois anos, depois de vários membros do seu gabinete terem perdido os seus lugares em Winnipeg. Stephenson fez o anúncio pouco depois de ter perdido a eleição para o Wab Knew do NDP de Manitoba. Foi a honra da minha vida servir o povo de Manitoba com as muitas funções que desempenhei ao longo dos anos, afirmou Stephenson. Tal como previsto, os conservadores ganharam os seus lugares nas zonas rurais da província. Stephenson, de 53 anos, e os conservadores candidataram-se com base na segurança pública, na habitação e na recusa de procurar duas mulheres indígenas desaparecidas num aterro sanitário de Winnipeg. O líder dos liberais de Manitoba, Dugal de Lamont, demitiu-se depois de ter perdido o seu lugar em Winnipeg e de o seu partido ter ficado reduzido a um lugar em vez dos três anteriores. Knew refirma que a sua vitória é uma vitória para todos em Manitoba. Miigwech, merci, thank you very much.